E a marra constrói os meninos de chava Meio tá só o buraco que é pra não raspar a placa E a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada E a marra constrói os meninos de chava Meio tá só o buraco que é pra não raspar a placa E a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada E se eu virar no grau é problema meu Minha moto não é do ano mas não foi papai que deu Entendeu? E se eu virar no grau é problema meu Minha moto não é do ano mas não foi papai que deu Escuta aí e a marra constrói E os meninos de chava Meio tá só o buraco que é pra não raspar a placa Vai vai e a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada Depenada Esse é o DJ Goonha E a marra constrói os meninos de chava Meio tá só o buraco que é pra não raspar a placa Vai vai e a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada